A área ocupada pela Arena do Grêmio, no bairro Humaitá, em Porto Alegre, é de 200 mil metros quadrados. Bastante, né? E o gramado do campo de futebol, propriamente dito, tem dimensões de 105 metros por 68 metros. Nós sabemos que gramado de campo de futebol é um retângulo, tem a forma de um retângulo. Não é verdade? A área do terreno que excede, ou seja, que ultrapassa a do campo é aproximadamente de... Ele quer o quê? Aquela área que está fora do campo de futebol. A área entre a arena e o campo. Aquela que excede o campo de futebol. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? A área da arena, como a questão fala, é 200 mil metros quadrados. A área do gramado agora, tá? O gramado é de 105 por 68, então 105 metros por 68. Como tem a fórmula de um retângulo, qual é a fórmula da área de um retângulo? A área é igual a base vezes altura, não é verdade? Não é isso que a gente aprendeu? A área de um retângulo é base vezes altura. Então, nós vamos fazer 105 vezes 68. Isso dá 7.140 metros quadrados. Ele quer a área que excede o campo, né? A área que está fora do campo. Então, o que a gente faz para dar a resposta da questão? A gente pega os 200 mil metros quadrados, que é a área da arena, menos essa área do campo. A resposta final, então, é 200 mil menos 7.140. Isso dá 192.860 metros quadrados. Aí você vai dizer, ah, mas não tem essa resposta aqui. É que ele usou essa palavrinha aqui, ó. Aproximadamente. Então, aproximadamente, quer dizer que não precisa ser o valor bem exato, né? 192.860, aproximadamente 193 mil metros quadrados. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Então, isso é uma questãozinha interpretativa, né? O cálculo diário é bem fácil de fazer, mas a interpretação, aí você tem que pensar um pouquinho e ler um pouquinho, né? Entender o que está querendo dizer o problema, né? Para a construção de uma caixa sem tampa, foi utilizado um pedaço retangular de papelão, com dimensões de 35 centímetros de comprimento por 20 de largura. De cada um dos quatro cantos desse retângulo, foram retirados quadrados idênticos, de lado igual a 5 centímetros de comprimento. Em seguida, as abas resultantes foram dobradas e coladas. Para revestir apenas a parte externa da caixa construída, foram necessários... Ele quer saber quantos centímetros quadrados de revestimento, tá? Só não entendi nada. Olha só, tem um retângulo aqui, ó, um pedaço de papelão, tá? De 35 por 20. Aí, ó, de cada um dos quatro cantos, foram retirados quadrados idênticos, de lado igual a 5 centímetros. Então, ele cortou um quadradinho aqui, outro ali, outro aqui e outro ali. Então, vai ficar sem essa parte aqui, ó. Ó, o papelão vai ficar assim, ó. Foi retirado esse quadradinho, tá? Em cada um dos quatro cantos. Aí você vai dizer, tá, mas como é que vai fazer a caixa? Aí ele pega esse pedacinho e dobra assim, ó. Dobra aqui, dobra aqui e dobra aqui. Então, o que vai acontecer? Essa parte aqui, ó, pontilhada que eu tô fazendo pra você, essa parte aqui vai ser o fundo da caixa. Entendeu? Ó, vai ser dobrado aqui, isso aqui vai ser o fundo da caixa. Tá? Então, vai dobrar assim, assim, assim e assim. A caixa vai ficar mais ou menos assim, ó. Vai ficar uma caixinha desse tipo assim, ó. Bem bonitinho pra você. Tá, ó. Aqui, ó. Depois que dobrar, claro, né? Ó. Com uma caixinha assim. Essa parte aqui vai ser o fundo dela. Aqui embaixo, ó. Tá? Então, o que vai acontecer? Você tem que entender o seguinte. Aqui foram quadradinhos de cinco centímetros, né? Então, cinco por cinco, ó. Tá vendo? Então, o que vai acontecer? Essa parte aqui que vai ser o fundo da caixa, vai ser um retângulo. Mais trinta e cinco centímetros era dessa ponta até essa. Como eu vou dobrar aqui, e eu vou dobrar aqui, ó, o fundo, eu vou tirar cinco e mais cinco aqui, ó. Então, esse trinta e cinco centímetros aqui no fundo vai ser vinte e cinco, ó. E esse vinte é a mesma coisa, ó. Vinte é dessa ponta até essa, tá? Que era a dimensão original do papelão. Como esse cinco eu vou dobrar assim, esse cinco eu vou dobrar assim, aqui vai ser dez. Certo? Então, o fundo da caixa, que é essa parte que você está vendo aqui embaixo, ó. O fundo da caixa vai ser de vinte e cinco por dez. Ó, vinte e cinco por dez. Certo? Então, o que vai acontecer? Vamos calcular a área desse fundo aqui. Eu vou passar revestimento na parte externa da caixa, tá? Então, a área de revestimento, na verdade, é a área disso aqui, ó. Essa figura aqui é formada por quê? Por um retângulo aqui no meio, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse retângulo. Basicamente, eu tenho que calcular a área desses retângulos e somar tudo. Isso vai ser a área do revestimento. Certo? Basicamente isso. Então, qual vai ser a área do revestimento? Vamos fazer? Essa parte do meio é um retângulo de vinte e cinco por dez. A área de um retângulo é base vezes altura, né? Então, a área do revestimento vai ser vinte e cinco vezes dez. Mais. Mais. Pois é. Esse pedacinho aqui, ó. Vamos pegar outra cor aqui de caneta, tá? Esse pedacinho aqui, ó. Aqui tem dez centímetros e ali tem cinco, tá vendo? Então, cinco vezes dez. Então, cinco vezes dez. Mais. Esse outro aqui do outro lado é a mesma coisa. É cinco por dez. É o mesmo que aquele, né? Cinco por dez. Então, de novo, cinco vezes dez. O que que tá faltando? Tá faltando esse retângulo aqui, ó. Né? Esse aqui, ó. Bom, aqui é vinte e cinco, né? Ó, vinte e cinco, ó. Vinte e cinco centímetros. Então, é cinco vezes vinte e cinco, né? Então, mais cinco vezes vinte e cinco. E esse outro aqui embaixo também, ó. Vinte e cinco vezes cinco. A mesma coisa. Então, mais cinco vezes vinte e cinco. Então, a área do revestimento vai ser o quê? Vinte e cinco vezes dez é duzentos e cinquenta. Duzentos e cinquenta. Mais cinquenta. Mais cinquenta. Cinco vezes vinte e cinco é cento e vinte e cinco. Então, mais cento e vinte e cinco. Mais cento e vinte e cinco, né? Então, quanto é que dá isso? Duzentos e cinquenta mais cem dá trezentos e cinquenta. Esse mais esse dá duzentos e cinquenta. Trezentos e cinquenta dá seiscentos, né? Então, a área do revestimento é de seiscentos centímetros quadrados, tá? Essa é a resposta dessa questão aqui. Bem legal, né? Bem interpretativa, né? Então, a alternativa correta é a alternativa A, né? Aqui na caixinha também dava pra fazer a conta, né? Ó, vinte e cinco aqui é cinco, ó. Tá? Então, a área do fundo é dez vezes vinte e cinco. Essa lateral aqui, ó. Que precisa fazer revestimento. É vinte e cinco vezes cinco. Também é um retângulo. Tem outro retângulo aqui de vinte e cinco vezes cinco. E essa parte da frente aqui, ó. É dez vezes cinco aqui, ó. E tem outro lá atrás. Dez vezes cinco. Então, também daria pra fazer a conta pela caixinha, né? Olhando na caixinha, né? Tanto faz, ela assim ou assim. É a mesma área de superfície. Então, o resultado final alternativa A, né? Juquinha comprou um terreno retangular com vinte metros de comprimento e trinta de largura. Retângulo. Retângulo. Tem quatro ângulos retos, né? Então, tá aqui, ó. Terreno retangular. Trinta metros e vinte metros. Beleza? Tá aí as medidas do terreno dele, né? Nesse terreno, ele reservou quatrocentos metros quadrados pra fazer uma casa. Nove metros quadrados pra fazer uma piscina. E três metros quadrados pra fazer um canil. A área disponível para ele fazer uma churrasqueira é de... Então, o que é pra fazer? Basicamente, primeiro calcular a área do terreno. Trinta vezes vinte, né? Base vezes altura, né? Tanto faz, vinte vezes trinta ou trinta vezes vinte é a mesma coisa, né, gente? Então, trinta vezes vinte dá seiscentos metros quadrados. Ele quer a área que sobra pra ele fazer a churrasqueira, né? Porque desses seiscentos metros quadrados do terreno, quatrocentos vai ser pra fazer a casa. Nove metros quadrados a piscina e três metros quadrados o canil. Então, ele tem que pegar o seiscentos menos o quatrocentos menos o nove menos o três pra ver o quanto que vai sobrar do terreno pra ele fazer a churrasqueira, né? Então, a resposta final é essa. Seiscentos menos quatrocentos menos nove menos três que dá cento e oitenta e oito metros quadrados. Alternativa correta é a alternativa E, né? Os polígonos ABC, ABC, que nem você tá vendo aqui, e DEFG, DEFG, que nem você tá vendo aqui, estão desenhados em uma malha formada por quadrados, beleza? Suas áreas são iguais a S1 e S2, então a área S1 e a área S2, tá bom? Respectivamente, conforme indica a figura. Sabendo que os vértices dos dois polígonos estão exatamente sobre pontos de cruzamento das linhas, então essas pontinhas aqui são exatamente em cima dos pontos de cruzamento, né? Beleza. É correto afirmar que S2 dividido por S1. Ele quer que se divida a área S2 pela área S1, tá? Bom, qual é a forma que a gente vai utilizar pra fazer isso aí? A gente vai dividir isso aqui, ó, em figuras conhecidas. S1 é bem fácil de calcular. Por quê, professor? Porque eu tô vendo aqui que é um triângulo de base 2, 2 unidades de comprimento, né? Ó, pode ver, ó, é um triângulo. Base 2, ó, 2 unidades de comprimento e altura que é daqui até aqui, ó, também, ó, 1, 2. Então, a altura dele também é 2. Aqui, ó, tá vendo? Ó, 90 graus, bonitinho, né? Então, a altura 2 unidades de comprimento. Então, é base vezes altura sobre 2, né? Que é a área de um triângulo, ó. Base vezes altura dividido por 2. Então, S1, a área S1 é 2 vezes 2 dividido por 2. S1 é igual a 2 unidades de área, beleza? A área S1 tá encontrada. O mais difícil é achar aquela área S2, porque eu vou ter que dividir em várias figuras ali, tá? Várias figuras. Isso é interessante de fazer. Olha só. Uma... Não precisa ser exatamente como eu vou fazer, tá? Você pode, em casa, tentar dividir de outra forma, tá? Mas, olha só. O que eu tô enxergando? Eu tô enxergando um triângulo aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui. Tá vendo aqui, ó? Ó, base é um triângulo retângulo, porque aqui é 90 graus, ó. Tá vendo, ó? Base 1, deixa eu ver a altura. 1, 2, 3, 4. Então, vamos lá. S2 igual. Vamos lá. Ó, base 1 e altura 1, 2, 3, 4. Então, 1 vezes 4 sobre 2. Base vezes altura sobre 2, né? Ó, BH sobre 2. Aí vai ter outras áreas que a gente vai somar, né? Então, vamos lá. Ó, S2 é igual. Essa primeira, então. Base 1 vezes altura 4 dividido por 2. Tá, vamos ver as outras áreas. Aqui, deixa eu ver. Eu posso também dividir ele em outro triângulo aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Também é 90 graus. Esse é um outro triângulo. Deixa eu ver a base desse triângulo. Base 1, 2, 3. Altura 1, 2, 3. Então, base vezes altura sobre 2 de novo. BH sobre 2. Então, mais 3 vezes 3 dividido por 2, né? Mais. Tem mais pedaços ali na figura, né? Tem mais pedaços. Eu tô vendo também aqui embaixo, ó. Ó, se eu continuar essa linha aqui, ó. Dá pra eu fazer um triângulo aqui, ó. Tá vendo, ó. Então, aqui, ó. Base 1, 2, 3. E altura 1. Altura daqui até aqui, ó. Tá vendo? Ó, altura 1. Então, base 1, 2, 3. Daqui até aqui, né? Base 3 e altura 1. Então, novamente, base vezes altura sobre 2. BH sobre 2. Então, mais base 3 e altura 1, ó. Tá vendo, ó. Então, 3 vezes 1 sobre 2. Tem mais um pedacinho ali, né? Esse pedacinho aqui, ó. Justamente esse aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui é um trapézio retângulo. É um trapézio. A base maior dele é 1, 2, 3. A base menor é 1, 2 e a altura é 1, né? Qual é a fórmula da área de um trapézio? Bzão mais Bzinho dividido por 2 vezes altura, né? Ó, vou repetir, tá? Ó, você não consegue enxergar. Ele é um trapézio. Ele é assim, ó. E é um trapézio retângulo. Que nem a gente estudou. A base 3. 3, que é daqui até aqui. A base menor, que é daqui até aqui, é 2. Ó, ó. Daqui até aqui é 2, ó. 1, 2 e a altura dele é 1. Né? A gente não estudou isso? Trapézio retângulo? Tá aí, ó. Então, mais Bzão mais Bzinho dividido por 2 vezes altura, que é 1. Então, a área S2 é a soma desses quatro valores. S2 igual 2, 3 vezes 3, 9, dividido por 2. Eu vou deixar na forma decimal, tá? 2 mais 4,5. 3 dividido por 2 é 1,5. 3 mais 2 é 5. 5 dividido por 2 é 2,5. Vezes 1 dá 2,5. Certo? Vamos somar isso aqui. 4,5 com 1,5 dá 6. Com 2, 8. 10,5. 10,5. Então, a área S2 é 10,5 unidades de área. O que ele pede para a gente marcar no gabarito? Ele pede para marcar no gabarito S2 dividido por S1. Então, a resposta final da questão. S2 dividido por S1 vai ser o 10,5 dividido pelo 2. Isso dá 5,25. E essa resposta final, a alternativa correta é A. Veja que você poderia ter feito diferente aqui também, tá? Você poderia ter feito outro tipo de divisão nessa figura. Por exemplo, né? Esse trapézio, eu considerei como sendo um trapézio, né? Você poderia ter feito assim também, quer ver? Dividido em duas figuras. Como duas, professor? Poderia ter dividido aqui, ó. Um retângulo de base 2 e altura 1 e mais um triângulo. Ó, base 1, altura 1. 1 vezes 1 sobre 2. Também poderia ter feito assim, né? Teria outras formas de dividir essa figura, né? Que também você iria encontrar a resposta final para ela, tá? Então, pega esse desenhozinho aqui, ó. Faz em casa e tenta dividir de outra maneira. Em outras figuras geométricas que a gente conhece. Mas, basicamente, em triângulos, retângulos e trapézios e coisas assim, né? Tá bom, amiguinho? No retângulo ABCD, os lados AB e BC medem, respectivamente, 16 e 10 centímetros. Então, ele tá falando que o AB, daqui até aqui, tem 16 centímetros. E o BC, que é daqui até aqui, tem 10 centímetros, beleza? Então, é 16 por 10 esse retângulo aí, né? E e F são pontos médios dos segmentos que ele falou, né? O AB e o BC. Então, esse aqui é um ponto médio, então ele fica exatamente no meio. E esse aqui também é um ponto médio, fica exatamente no meio aqui. Então, é 5 e 5. E aqui seria 8 e 8, entendeu? 8, 8, aqui 5, 5. Tranquilo? Aqui 16, que é daqui até aqui, né? E ali 10, como você tá vendo. Beleza? Área do triângulo CEF. Pois é. Interessante essa questão. CEF. Esse triângulo aqui, ele quer a área. Esse aqui, ó. Tá? Bonitinho. Pois é, eu teria muita dificuldade em fazer essa área por um processo padrão, base vezes altura sobre 2, ou AB seno do ângulo sobre 2. Agora, tem uma estratégia aqui, que é, até porque eu não tenho, eu teria que calcular todos os lados do triângulo e tal, isso seria bem complicado de fazer. Mas tem uma estratégia aqui bem interessante, que a gente pode utilizar. Que é a seguinte, ó. Por fora, nós temos um retângulo de 10 por 16. Então, área do retângulo. A área do retângulo é base vezes altura. Então, a área do retângulo, a área do retângulo vai ser 16 vezes 10. Então, a área do retângulo inteiro é 160 centímetros quadrados. Certo? Então, a área do retângulo é 160. Tá? E daí, professor? Daí é o seguinte, ó. Isso aqui é um triângulo retângulo de base 8 e altura 10. Você tá vendo? Então, eu consigo facilmente calcular a área desse carinha aqui, ó. Até vou puxar uma setinha aqui, ó. Área igual a base vezes altura sobre 2. Então, a área vai ser 8 vezes 10, dividido por 2, que é 40, né? 40 centímetros quadrados. Esse triângulo aqui, ó. Né? Esse aqui. Esse aqui também é 90 graus aqui, ó. Então, a base 16 e a altura 5. Ó. Área igual a base vezes altura sobre 2. Área igual a 16, vezes 5, dividido por 2, que também dá 80 por 2, dá 40 centímetros quadrados. Certo? E esse cara aqui também é um triângulo retângulo, ó. Base 8 e altura 5. Então, a área também, BH sobre 2. Então, 8 vezes 5 por 2, 8 vezes 5, 40 por 2, 20. 20 centímetros quadrados. Olha que interessante. Se eu pegar a área do retângulo, né? Que é de 160 centímetros quadrados e diminuir essa, essa e essa, vai dar a área desse triângulo aqui do meio. É o retângulo menos esse, menos esse, menos esse. Não é verdade? Então, a resposta final para essa minha questão aí, ó. A resposta final vai ser 160 menos 40, menos 40 e menos 20. Né? Então, 160 menos 100, não é verdade? Então, a resposta final para a minha questão é 60 centímetros quadrados, né? E isso encontra-se em que alternativa? Na alternativa C. Então, o gabarito final dessa questão encontra-se na alternativa C.